Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu estou começando mais um vídeo hoje do Jubatuba aqui na rodovia Rio Santos e eu vou levar vocês até uma praia linda que tem aqui no sul de Ubatuba eu estou aqui próximo já da Praia Dura e eu já vou começando esse vídeo mostrando pra vocês como que a gente vai chegar lá, hein? mas ó gente, por favor, já deixa o like aí de vocês quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva me ajude a crescer que eu vou trazer muito mais desse paraíso com vocês olha, nós estamos passando agora bem na ponte da Praia Dura então aqui ó, Praia Dura aqui o rio ó, Mangue de um lado, Praia do outro e logo ali nós vamos acessar a estrada da Fortaleza já deixa aí nos comentários quem já ouviu falar da estrada da Fortaleza aqui no sul de Ubatuba gente, só pra vocês saberem, ó quilometragem aqui, quilômetro meia oito eu acabei de passar pelo quilômetro meia oito então fica um pouco antes da Praia da Lagoinha fica depois da Praia do Lázaro, sentido Caraguatatuba, tá bom? a gente está passando pelo mercado da Praia Dura aqui chegando no hotel e aí vocês já vão ver a plaquinha indicando Praia da Fortaleza, Vermelha do Sul e aí nós vamos entrar aqui nesse retorno nesse trevo pra poder acessar a estrada da Fortaleza logo ali a gente aguarda o pessoal passar o movimento está grande e o dia está lindo hoje aqui ó gente, nós acessamos aqui a estrada da Fortaleza tem uma guarita essa estrada, ela está passando por obras então aqui é o início dela são oito quilômetros ó até o refúgio do Corsário são oito quilômetros são seis praias e a estrada aqui no comecinho dela já foi feita a obra está ótima é uma estrada que sofreu muito com a chuva e sofre, tá? quando tem aquelas chuvas fortíssimas então gente quando vocês chegarem aqui na Praia Vermelha do Sul tem a plaquinha mais ali à frente essa é quando vocês descerem do Doca chegando na Vermelha tem um retão e eu parei bem nas primeiras ruas vocês vão ver já algumas ruas aqui do lado direito dá pra estacionar o carro aqui e mais à frente vão ter várias ruas de acesso à esquerda acesso à direita e o mar está bem do lado direito então mais ali pra baixo vocês já vão ter acesso ao mar, tá bom? então fiquem atentos chegamos aqui gente no acesso da praia vocês já vão ver as plaquinhas com algumas regras e olha só como é arborizado eu fico encantada com os acessos das praias aqui de Ubatuba olha esse caminho gente que coisa linda vou chegar bem pertinho das plantas pra vocês se sentirem aqui olha que coisa linda é tão bom é tão bom esse contato com a natureza as energias das árvores e é uma praia gente que não tem estrutura tá não tem quiosques não tem banheiros então vocês tragam suas cadeirinhas guarda-sol é uma praia de tombo e olha só o visual já e agora eu vou procurar minha sombrinha aqui pra ficar oi gente já consegui minha sombrinha né bem aqui no canto esquerdo da praia eu vou mostrar pra vocês eu nem precisei de guarda-sol olha só uma cabana natural aqui que eu coloquei minha cadeirinha e aqui ó tem até uma plaquinha gente que eles fizeram uma cerca pra não invadirem a área do Jundu né o Jundu pra quem não sabe é uma planta uma vegetação né muito importante na costa então ela que segura gente a maré a ressaca ela evita o avanço do mar então é muito importante né em toda a costa litorânea a preservação do Jundu e aqui em Ubatuba eles estão com esse projeto vocês vão ver quem visitar as praias na maioria das praias tem essa plaquinha e eles cercaram a vegetação do Jundu para que ninguém entre para que ninguém jogue lixo enfim pra preservar mesmo e agora antes de explorar a praia vou passar um repelente porque aqui o bicho pega galera então não esqueçam do repelente já passei meu protetor antes de sair de casa eu gosto sempre de passar antes que aí já absorve mesmo que eu transpire porque hoje o sol está ó gritando e eu vou fazer toda essa caminhada para mostrar os dois cantos para vocês tanto do canto é esquerdo quanto do canto direito e me conta gente deixa aí nos comentários se vocês já conhecem a Praia Vermelha do Sul e para quem não sabe Ubatuba tem três praias vermelhas todas lindas uma está no sul de Ubatuba que é essa daqui uma está no centro e a outra está ao norte a Praia Vermelha do centro e a Praia Vermelha do norte são praias de ondas praias de surf essa também ela é de tombo mas não chega a ser ter ondas ótimas para surf então tem dias aqui que o mar também está mais agitado né que por ser uma praia de tomba acaba sendo um pouco perigoso mas hoje está uma piscininha depois eu vou entrar na água também e vou gravar de lá para vocês verem que paisagem linda tá bom olha gente que paz esse lugar aqui como é bem rústico olha como eu falei para vocês não tem estrutura são muitas casas à beira-mar aqui então não tem quiostos não tem barraquinhas vendendo nada eu estou fazendo a caminhada até o canto direito e olha que paisagem incrível aéreos não tem barraquinhas então não tem barraquinhas não temока ainda tem barraque não tem barraquinhas até o canto forgot não tem barraquinhas não é mas para 26 ou Tem um riozinho que deságua no mar aqui, tem até um mangue bem aqui, eu consigo ver as raízes, então deve ter bastante caranguejinho ali. E aqui eu já cheguei no canto direito da praia, olha como que é tranquilo, parece uma piscina aqui. Olha, gente, eu já tinha comentado com vocês sobre a área de preservação do Jundu, e está por toda a praia, essa cerca, essas plaquinhas, como eu falei para vocês, essa vegetação aqui que evita o avanço do mar, é por isso que é tão importante preservar, manter, né, onde geralmente eles tiram, constroem, colocam lá estradas, enfim, o mar ele está invadindo e está acabando, né, ele está buscando o que é dele, então é a importância de você preservar esse paraíso aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro. Gente, eu estou chegando agora no canto esquerdo da praia, onde tem uma costeira ali, as pessoas costumam chegar ali, só que eu acho que hoje está um pouco perigoso, as ondas estão batendo muito aqui embaixo, então, olha lá, a onda vai bater ali, ó, e eu não vou me arriscar, né, até porque eu estou sozinha hoje aqui, o mozão foi jogar bola e eu vim fazer esse vídeo, mas eu vou mostrar que linda essas pedras aqui, ó, olha só, Elas são enormes, gente, olha, olha que coisa linda, o Batuba é lindo demais, né, e eu acho incrível a montanha beijando o mar, assim, esse encontro é muito belo. E é isso, galera, ó, aqui quando chove também corre uma água que vem da montanha, a estrada da Fortaleza não dá para ver, mas ela fica bem aqui em cima já. E agora eu vou voltar para a minha cadeirinha, vou ler um livro, vou ficar relaxando aqui, curtindo essa paisagem maravilhosa, é uma praia ótima, tranquila para vocês irem em família, crianças, mas vamos combinar uma coisa, hein, gente, por favor, recolham o lixo de vocês, não deixam nada jogado pela praia, espalhado. aqui nessa praia, inclusive, tem muitas lixeiras, então, não vamos deixar nada espalhado, né, na praia, vamos ajudar a preservar esse paraíso. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo